Nós e os nossos filhos. Por isso, o Santander e o River recebem o Aliança Lima. Aqui, D'Alessandro e Nico Lopes lá na frente. Ele, Paolo Guerreiro, estreando na Libertadores da América 2019. Por ele, Paul Moledo. Mexe na bola o Inverapes. De batida na bola. E de Wilson. Guerreiro! Passa dele e passa pertinho. Esmurra a trave, Guerreiro. Oito meses sem jogar, depois da Copa do Mundo. E ele já chegou fazendo gol. E quem convive... Tá com sangue nos olhos. Superteu o lance. Vai Nico Lopes com o Guerreiro. Partiu de frente o artilheiro. Cortou bonito o Guerreiro. É só fazer a rede! Gol! Muito tempo para a estreia. Esperou demais. Muitos noves brilhando na sua história. Dentre eles, o maior de todos, quem sabe, Fernandão. E agora tem ele. Paolo Guerreiro. Segundo jogo. Segundo gol. Primeiro jogo em Libertadores. Um corte seco para desmoralizar Luiz Mago. E na saída do goreiro, o golpe fatal de quem sabe. De quem tem sangue nos olhos. De quem quer muito vencer. E de quem pode vencer, porque é o 9-0. Inter 2. Parecido 0. Para ele. Lá vai o artilheiro. Lá vai o Guerreiro. Ele tenta fazer a jogada por dentro. Gustavo e Aguidale. Ele busca Guerreiro por aqui. Nico sai da frente. Guerreiro finaliza. Passa perto demais. É sinônimo. Veja que o Nico sai para não atrapalhá-lo. E o Guerreiro desfere o chute. Cruzado. Passou pertinho, pertinho. Eu falei da média aqui. A gente comentava. Mais do que isso. Quarta vitória. O Inter chega a fase oitava de final de forma antecipada. Alejandro Gonçalves pegou o Guerreiro e o árbitro viu. O Penharopo foi o último time a ganhar do Inter no Beira-Rio. Alpacar ou segurar esse 2x1. Mereceu o cartão aí o Luiz Mago, Carlos Simon? Mereceu. Bem aplicado o cartão amarelo. Segundo dele na competição. TV100. Encerrou o primeiro tempo por aqui. Votino. Aí está. Neste na bola. Equipe chilena a partir de agora. Do outro lado tem uma boa equipe. Que faz uma boa Libertadores. Muito bem treinado. E que não ia se conter. Meio bravo ali o Fernandes. Mas o moledo é meio que osso duro de ruer. Já bateu escanteio o Inter. Chega Nico Lopes. Novo levantamento por ali. Entrou para fazer o gol. Guerreiro. Aquete. Aquete. Gol. Do nove. Dessa vez de cabeça. Primeiro jogo da Libertadores. Terceiro gol pelo Inter. Em dois jogos. Acabou o caô. Guerreiro chegou. E ele chega para resolver um jogo difícil. Que começava a ficar encardido. Difícil demais. Enroscado. Enrolado. Duro. Jogo de classificação. Verdadeira final do Inter contra o Palestino. E aí. O caô acaba quando o Guerreiro chega. E a Libertadores sabe disso. Ele é importante demais. Ele veio para resolver. E resolveu. Guerreiro segundo no jogo. Inter 3 a 2. Ele tenta buscar o Guerreiro. Tem pressão. Alejandro Gonçalves. Guerreiro puxa. Gonçalves. O árbitro agora vê falta. Olha o cartão para o parede. Não. Ele não marcou a infração. O Arthur fica na dúvida. Se é dentro ou fora. Acaba não marcando nada. Mas a infração aconteceu. Aí está. Fica difícil nesse ângulo. De preciso. Desacelera. Espera o melhor momento. O momento vai aparecer. Só que não era a melhor opção. O chute do Zeca. Porque tinha as entradas. Né. E principalmente do Iago. Lá pelo lado esquerdo. Os dois laterais dentro da área.